Olha que está chegando a hora, vem aí a eleição, pode deixar com a gente, estamos juntos meu irmão A gente te espera, a gente te espera, Rodrigo tô com você A gente te espera, a gente te espera, o povão tá com você Nós estamos conectados, todo mundo do seu lado pra formar uma corrente de amor Rodrigo é um cara diferente, é o amigo da gente, é humilde, é decente, é um homem de valor Rodrigo é mais que um nome certo, ele está sempre por perto, está na nossa cabeça e no coração Rodrigo é uma pessoa iluminada e juntos nessa jornada vamos seguindo com fé e muita dedicação E por você levantamos a bandeira até levantar poeira, tamo junto a vida inteira com toda dedicação A gente te espera, a gente te espera, Rodrigo tô com você A gente te espera, a gente te espera, o povão tá com você Eita que o povão tá firme e forte com você Rodrigo, só vai dar nóis hein Tem que respeitar, esse é o nome certo, é Rodrigo meu povão Tchau 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 Tchau